Se passaram quatro dias, Jesus não há mais o que fazer Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não iria morrer Se passaram quatro dias, Jesus não há mais o que fazer Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não iria morrer Jesus olhou pra elas e lágrimas rolaram dos olhos seus Pois ninguém ali acreditava no poder do Filho de Deus Mas Ele não se intimidou e mostrou pra todos quem Ele era Quando chegou diante do túmulo e mandou Retire a pedra Retire a pedra Retire a pedra do coração E eu lhes mostrarei a vida, lhes darei a minha salvação Retire a pedra, retire a pedra do coração E eu lhes mostrarei a vida, lhes darei a minha salvação A minha salvação Mássaro Mássaro reviveu Mássaro reviveu O milagre ali aconteceu Mássaro reviveu Mássaro reviveu Mássaro reviveu E eu lhes mostrarei a minha salvação Retire a pedra do coração E eu lhes mostrarei a vida, lhes darei a minha salvação Retire a pedra Retire a pedra do coração Retire a pedra do coração E eu lhes mostrarei a vida, lhes darei a minha salvação E eu lhes mostrarei a vida, lhes darei a minha salvação Minha salvação Minha salvação